É isso aí galera, beleza? Aqui é Rodrigo Nogueira do canal Rotas do Nordeste Vídeozinho rápido e básico Estamos na BR-101 Já passamos de Ubaitaba, Aurelino Leal Já já chegaremos no entroncamento de Uruçuca E vai pra Ilhéus também Aí a gente sobe em sentido Itajuípe Itabona e assim sucessivamente A finalidade do conteúdo Informar os meus amigos que Trafegar atrás de carreta É um perigo muito grande Vou fazer um vídeo bem rápido Tá bom galera? Só pra não perder o foco De antemão Quero agradecer a todos aí Pelo sucesso do canal O canal tá crescendo muito Convido seu amigo, seu familiar Pra assistir os vídeos do Rotas do Nordeste Que eu promovo o bem nas estradas E é isso aí Você tem que dobrar atenção Primeiramente Respeite a distância prevista e segura Entre os veículos Estou aqui aproximadamente 85 km por hora E tô na distância de 100 metros A imagem tá com zoom Beleza? Para não ter necessidade de eu me aproximar muito do veículo Mas essa distância Me possibilita que eu faça uma ultrapassagem Embalado Diferente daquela ultrapassagem Que você tá atrás da carreta Colado Em um trecho lento E de repente Teve a oportunidade Você deu seta pra esquerda E acelerou Tá bom? Então nesse caso aqui É ultrapassagem com embalo O ideal de você Ficar Distante É porque além de contribuir Com a sua visão frontal Você tem chances positivas Quanto mais distante Você tiver do veículo à frente Maior É a chance De você Se safar E se defender Em situação de perigo Tá bom? Vocês podem ver Que o asfalto Embora esteja bom Mas trata-se de uma rodovia Bem arborizada Vegetação densa Temos aqui a placa Informando Proibido Ultrapassar Terminou a faixa Seccionada Então galera Tem que estar atento Porque o sistema É bruto Infelizmente Muitas vezes As pessoas Não respeitam A distância E não tem A visão frontal Satisfatória E começa a fazer A ultrapassagem Em caráter aleatório Sem ter certeza Ao certo Do que está vindo Na parte frontal E isso Pondo em risco A própria vida Bem como A dos passageiros As pessoas Que estão dentro Do veículo E os usuários Da via De modo geral E essa vegetação Atrapalha muito Galera Impede que você Tenha Uma ideia Do que está Vindo à frente Embora seja Um cenário Fantástico Realmente Muito bonito A gente vai Seguindo o fluxo Tranquilo Reduzir a velocidade Trecho de curva Na frente Da carreta Tem um automóvel A carreta Está bem próximo Do meu automóvel Nesse caso aqui Eu já fico Aqui atento Dou uma segurada Me saio Do cenário Porque qualquer problema Que tiver lá na frente Eu tenho chance De me defender Olha lá Bem próximo Está vendo Haja pressão Menino É isso aí O profissional Deu seta Para a esquerda Iniciou A ultrapassagem Foi aqui Que teve o acidente Da aviação Cidade Sol Aí ó Terminou Na faixa Contínua Iniciou Na seccionada Terminou Na contínua Esse é um perigo Muito grande Galera Entenda que Ultrapassagem correta Tem início Meio e fim Na faixa Na faixa seccionada Ultrapassagem segura Tá Ah Rodrigão Mais na frente Não está vindo ninguém Beleza Mas o cara Vai fazendo Vai fazendo Vai ficando mal Acostumado E quando menos espera Pode estar sofrendo Um acidente Por uma ação Que poderia ter sido Evitada Então voltando Então voltando ao assunto Foi naquele local Que teve o acidente Com o ônibus Da aviação Cidade Sol Tá Que infelizmente O condutor O pai de família Conhecido como Carlos Júnior Teve a vida Ceifada Assim como Outros Outras vítimas Passageiros Algumas pessoas Ficaram feridas Fiz até Um vídeo aí Uma homenagem a ele Postei aí no canal Então não adianta Ter pressa não galera Tem que andar com calma Sossegado Sem estresse E dessa forma Você também vai chegar Seja paciente No trânsito Para não ser paciente No hospital Porque devagar Também chega Não precisa ter pressa Segurar um pouco aqui Aumentar a distância Isso aí Sugiro aos amigos Que vierem aqui Tá Para BR-101 Embora seja Uma rodovia Farta De postos Mas Fique atento Isso aí Senta para a direita A retomada De posição Fique atento Fique atento Quando você For parar Para abastecer Ou então Usufruir De qualquer necessidade Porque infelizmente O trecho de O trecho de E cara Ele não está Ele não está Nada Não está Tendo visão Nenhuma Agora está Retrocedendo A posição Já na ponta Da curva A curva A direita Lá na frente E quando eu falo Galera Que não é interessante Fazer ultrapassagem Na dupla contínua As vezes eu vejo a galera Fazendo dando certo Por isso que eu sempre digo Que o cara fica Mal acostumado Aí vai jogando barro Na parede Vai jogando Só que uma hora O barro cai E o bel é grande Então quem faz Ultrapassagem Na dupla contínua Que compromete A sua vida Tenha certeza Que esse daí Não é seu amigo não E nada justifica O cara ser imprudente Mas É só uma crítica Construtiva Tá bom galera Eu espero que tenha gostado Um videozinho básico Rápido E objetivo Que Deus abençoe Cada um de vocês Inscreva-se No canal Tá bom Ative o sino Para acompanhar os vídeos semanais Saudações E até os próximos conteúdos Tchau